Chega o final do ano e todo mundo quer saber como será o ano seguinte. E é por isso que a gente está aqui no Abassá, o Gumbi Ronda, comandado por ela. Mãe Jacira do Ogum, essa mulher que é referência quando o assunto é candomblé aqui em Sergipe. Mãe Jacira, 50 anos já de religião, né? 59. 59 anos. 59 anos. Eu comecei com 7 anos de idade. 59 anos eu fiz agora, mês de julho. 59 anos trabalhando dessa forma, fazendo previsões. Era mais devagar, hoje é mais, né? Porque quando a gente começou era meio devagarzinho. Hoje a gente vai produzindo, vai crescendo e a coisa hoje melhorou. A senhora cresceu muito na religião. Sim, sim, dentro do santo. E agradeço a Deus e é meu santo. De si mesmo. Então, Mãe Jacira, o que é que nós, sergipanos, podemos esperar agora de 2020? Os Búzio vai lhe dizer agora. Louvado seja meu Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima, meu Divino Espírito Santo, voz que tem poder de bondade. Me acho mediante a presença de Deus pedindo a Olorum, a Oxalá e a meu pai Ogum, confio no orixá que carrega sua filha de Ogum, para mostrar como vai ser o ano de 2020. O ano entra de terça para quarta, Ogum vai reger o dia todo, na terça-feira. Quando for meia-noite, ele entrega a Inhassã. Inhassã rege por seis meses, depois de seis meses é Xangô. É um ano assim de muita briga, vai ter muita briga na virada do ano, porque a Inhassã briga, Ogum briga também, pode ter acidente com muito fogo, porque a Inhassã é do fogo, dona do Truvão, do Relâmpago e do Curisco. Ogum também não fica por baixo, entendeu? É um ano assim, de prosperidade. Os orixá que vão reger, são orixá que correm atrás. Você sabendo cuidar deles, eles vão ajudar vocês. São os orixá, os três orixá que vão reger. Então, o segundo semestre vai ser regido pelo orixá da Justiça. E é justamente no segundo semestre que a gente terá eleição, eleições municipais. O que a gente pode esperar do cenário político em 2020? Não vejo tanta melhoria, não, Leonardo. Eu vejo uma política meio devagar. Não vejo uma política que traga tanto sucesso como as pessoas estejam esperando. De jeito nenhum. Entendeu? Não teremos, então, muitas mudanças. Muitas mudanças vêm por aí. Muitas mudanças vêm por aí agora. Não é essas coisas todas como estamos esperando. Vai melhorar, vem um perfeito esse, vem um vereador esse. É muito, muito calmo, muito devagar. Então, isso daí sinalizaria aí uma reeleição de Edivaldo Nogueira? Ele voltaria a comandar Aracaju? Deixa eu lhe dizer. Edivaldo Nogueira. Olha, Oxalá sai na frente dele. Ele tem tudo pra, como é que diz? Pra voltar a ser perfeito de novo. O jogo mostra, assim, o que ele tá fazendo agora. Não é que ele começou, ele tá fazendo agora. Do meio do ano pra cá, ele vem trabalhando mais. Entendeu? O trabalho dele tá se alastrando mais em Aracaju. Agora, do meio do ano. Mas, política é como jogo. Pode dar uma virada. Não é que eu tô dizendo que ele vai ser perfeito de novo. Tem tudo pra ser agora. Tem muita gente também aí querendo ficar no lugar dele. Com certeza. Com relação ao governador, né? 2019 foi um ano bastante difícil, complicado pro governador. Inclusive, marcado por uma tragédia. O que é que a gente pode esperar de 2020 pra Belivaldo? Ai, Deus do céu, Deus do céu. Olha, o ano passado, eu joguei pra falar sobre o governador de Sergipe. Que, no meu jogo, mostrou essa tragédia. Eu falei com aquele Duga Magalhães, eu vi que iam apertar o cinto muito, mas o jogo não mostrava ele deixando o governo. É como também agora o jogo não mostra. Ele vai se aperrear ainda. Mas o jogo não tá mostrando ele deixando o poder pra outro. De jeito nenhum, não tá mostrando. Ele vai lutar com todas as armas dele, entendeu? Mas não tá mostrando ele entregando o poder dele a outra pessoa. Então, 2020 será um ano de mais dificuldade pro governador? Mais dificuldade, muito mais dificuldade. E muita gente confiou muito, entendeu? Muita gente se empenhou muito, vamos melhorar, melhorar. Mas da melhoria eu não tô vendo nada aqui. Nada. Apesar de ser um ano que todo mundo tá correndo atrás de melhoria, pode melhorar uma coisinha assim. Mas não é essas coisas todas, não. De chamar atenção, não. Entendeu? Muito parado. Pelo menos pra aumento, pra funcionário, negócio de funcionário público. Tá tudo ali. Na mesma. São previsões que a gente não gostaria, né? Que se concretizassem. Eu mesma não gostaria. Porque eu sou funcionária do Estado. Sete anos que eu não tenho nenhum conto de aumento. E a gente vê... Todo dia aumenta tudo, né, Leonardo? Todo dia a gasolina aumenta, todo dia a carne aumenta. E você tem que comprar com aquilo que você ganhou há sete anos passados. Mas a gente vai fazer o quê? Né? Você vê... Muita gente diz assim, ah, 2020 é um ano par. É um ano par. É um ano de melhoria. É. Mas se você não correr atrás de sua melhoria, você não tem melhoria. Você tem que correr atrás daquilo que você quer. Porque a vida é assim, cheia de surpresas boas e surpresas negativas. E pra isso a gente tem que se prever, pedir os orixás, pedir a Deus, ter muita confiança, entendeu? Que as coisas não continuem como está continuando. Porque o jogo mostra muita morte, muito acidente. E a gente tem que rezar, tem que se preparar. O povo não está se incomodando. Tanto faz. Tanto faz um centro como meia dúzia. E outra coisa que eu quero falar pra você. Eu estou com essa idade toda que eu estou hoje, mas não gosto de me sentar no meu jogo e não sentir firmeza no que eu estou falando. Eu gosto de me sentar aqui e sentir firmeza. Ai, mãe Jaciria. Ela diz que o orixá... Ela fala um orixá, mas é outro orixá. Bom, isso é questão de cada um, cada um falar. Eu quero falar o que eu estou vendo. Eu não quero falar o que alguém fala. Eu quero falar o que eu estou vendo no meu jogo. E é isso que nós esperamos, entendeu? Nós esperamos que depois de seis meses melhore um pouquinho. Mas não agora, no início do ano. Minha Sam é guerreira. Ela corre atrás, você perde, você ganha. Agora, não vem essas coisas todas de dinheiro, não. Agora, depois de seis meses... Ou um corre atrás também, entendeu? Porque é abridor de estrada. Agora, depois de seis meses, há emprego. Porque Xangô vai. Ele é o dono da justiça. Os filhos vão pedir e ele vai atender. É o que eu vejo no meu jogo. Então, outra coisa que eu quero falar a você. A gente abrimos a mesa assim, com frutas. Porque aí, você sabe, a fruta, ela traz muitas coisas boas para a gente. É como as flores, é a natureza. Essa fruta aí que chama rumã, ele lhe traz muito dinheiro. É a fruta do ouro. E aí a gente coloca pedindo proteção aos orixás. Você chupa uva, você pega os carocinhos da uva. Eu até vou lhe dar uma, quando você sair daqui. E pega aqueles três carocinhos, bota na sua carteirinha, com a folhinha de louro. Nunca vai faltar o dinheiro na sua carteira. Entendeu? O que a senhora deseja para todo mundo que está nos assistindo agora? Eu desejo que esse 2020 traga paz. Que o pessoal saiba se unir mais. Porque, feliz daquele que tem um filho ou uma filha que veio morrer na cama por uma doença. Você tem um neto, você tem uma filha, você tem um gênio. Chega que mataram. Chega que morreu. E a gente reza. Tem gente da minha religião que não gosta de reza. Que já é do cadrombé. Não, mas a gente tem que ter. Eu rezo. Eu rezo de manhã, rezo de seis da manhã, seis da noite. Pedindo a Deus uma proteção. Porque se Deus achar que eu amanhã não posso estar aqui, eu não estou. Eu peço a Ele para passar mais uns dias. Entendeu? Apesar da idade. Já comi muita coisa barata, muita coisa boa, que hoje não tem que comer. Mas confio em Deus que eu vou viver mais uns dias. Espero que, assim, para vocês da TV Atalaia, que sempre me procuram. E quando eu preciso, as portas estão abertas. Que o menino Jesus ilumine cada um que trabalha. A gente diz assim, Leonardo é um trabalho bom. Mas não é, Leonardo. Às vezes é um trabalho arriscado. Você vai fazer uma reportagem que não sabe quem está ali atrás de você, com a maldade. Então a gente tem que pedir a Deus por vocês e por todos. É o que eu desejo de 2020. Que traga muitas graças, muitas bênçãos para nós. Aqui dentro do Abassal, o Gundo e Ronda. Feliz Ano Novo para a senhora. E que a paz para você também, Leonardo. Foi muito bom lhe conhecer. Quando quiser aparecer, aqui é como coração de mãe. Cabe todo mundo. No dia que disser, mãe Jacira, eu hoje estava com a vontadezinha de comer uma feijoadinha. Dê uma ligada antes que sua negra venha aqui à pronta. Do jeito que você gosta. Muito bom saber. Foi um privilégio conhecer a senhora. Está aí as previsões de mãe Jacira do Ogum para 2020. Diante delas, a gente agora toma um pouco mais de cuidado. orienta um pouco mais aí os passos que devem ser dados agora, no próximo ano, para ter um ano mais tranquilo, mais feliz. Feliz Ano Novo. Segue no estúdio.